Boa tarde, Marcela! Eu sou a Fanny e hoje eu vim trazer uma receita perfeita para esse tempo que a gente está mais em casa. Fica feito formiguinha procurando aquele docinho, mas não pode estar consumindo açúcar o tempo todo, né? Afinal, a gente tem que manter o foco na dieta. Então hoje eu vou ensinar uma maçã caramelizada, mas não é com açúcar. Ela vai ser adoçada com xilitol e tem um sabor excelente. Agora a gente já vai mostrar os ingredientes para você aprender rapidinho. Para essa receita, a gente vai precisar de duas maçãs, duas colheres de sopa de xilitol. O xilitol é excelente porque ele é um adoçante natural, o que não amarga. É diferente dos outros que a gente encontra por aí, né? Xilitol ou você pode utilizar também o eritritol, mas você tem que consumi-lo porque ele é igual a um açúcar. Uma colher de sopa de óleo de coco e canela a gosto. Para a maçã, o que eu gosto de fazer? Você pode cortar em cubinhos, mas eu acho bem mais gostoso quando a gente corta assim, ó. Em pequenos arcos. E é muito fácil a gente fazer esse corte que eu vou mostrar para vocês exatamente agora. A gente inicia colocando o óleo de coco. Logo após a gente adiciona as maçãs. A gente dá uma mexidinha aqui logo depois de colocar as maçãs e já adiciona logo o xilitol. Após a gente colocar o xilitol e eu levantar um pouquinho aqui da fervura para começar a caramelizar, a gente adiciona a canela a gosto. Quando ela chega nesse ponto aqui que já está caramelizado, ó, se você olhar, já não tem mais nem líquido. Ela já está de fato ficando bem douradinha. Já é hora da gente desligar e se deliciar, né? Aqui a gente já tem a nossa sobremesa finalizada. Você pode consumir quente, morna ou fria, do jeito que você preferir. E outra dica valiosíssima. Você pode fazer ao invés da maçã ou abacaxi ou a banana caramelizada, que também fica sensacional. Aí vai do gosto da sua sobremesa favorita. Ou até você pode ficar oscilando entre as três, se de repente você não quiser consumir a mesma fruta o tempo todo, né? E, Marcela, eu espero que você faça. Aqui está mais uma dica da Fanny. Maravilhosa, né? Já dá para você consumir aí todos os dias. E a gente se encontra na próxima. Maravilhosa, Maravilhosa, Maravilhosa.